Contagem na Grande BH vai ganhar uma nova escola. A instituição deverá receber mais de 600 alunos em tempo integral a partir do ano que vem. A primeira escola em tempo integral da cidade será construída em uma área de 10 mil metros quadrados, que fica no bairro Arvoredo. 350 alunos de 7 escolas públicas de contagem e autoridades acompanharam a assinatura da ordem de serviço que autoriza o início imediato das obras. Um investimento de 20 milhões de reais. As crianças aqui terão de 6 a 8 refeições por dia. E as escolas do entorno terão nessa estrutura uma oferta de um espaço para que a gente aplique aqui tarefas extracurriculares. Aqui a criança de manhã vai estar numa escola aqui perto, à tarde ela vem fazer a prática esportiva, aprender outro idioma, fazer uma atividade lúdica, tudo com segurança e uma estrutura de primeiríssimo mundo. Esta área de lazer que começou a ser construída no ano passado fará parte do projeto. Estudantes e também a comunidade utilizarão o espaço para atividades esportivas. Hora do horário de aula às noites, enfim, aqui poderão haver atividades, aqui haverá um bom auditório. E aos finais de semana essa estrutura está ofertada para a comunidade da região da ressaca. Outras 7 escolas seguindo este mesmo modelo devem ser construídas, segundo a prefeitura. Uma em cada regional da cidade. Eu não tenho dúvida que o ensino vai melhorar muito. E essa escola ainda tem uma outra característica. Tudo que foi experimentado aqui deverá ser disseminado nas outras 115 escolas que nós temos na nossa rede. A escola que deve ficar pronta em julho do ano que vem vai contar com laboratórios de robótica, games e comunicação. A instituição abrigará 620 alunos do primeiro ao nono ano e também atenderá outros 2 mil estudantes das escolas municipais com atividades suplementares. A Microsoft vai fornecer gratuitamente 5 mil computadores portáteis aos estudantes do sexto ano. Agora é um computador para cada um, né? É. Vai ser muito bom. Dá para ela estudar, aprender, tudo. No lançamento da Pedra Fundamental, cada estudante escreveu uma carta dizendo o que espera do futuro. Todas foram colocadas nesta cápsula, que só será aberta daqui a 20 anos.